O que me chamou bastante atenção a respeito dessa visita, além da fase toda de produção, de conhecer essa parte de tecnologia que é muito bacana, o que mais me chamou atenção é a questão da organização. Por já conhecer outras indústrias, até de ramos diferentes, a gente pode ver que o cuidado que a Ataque tem, desde organização, limpeza da fábrica, o cuidado com os seus colaboradores, acho que foi a questão que mais ficou evidente para mim do trabalho, como é feito o trabalho em todas as etapas aqui dentro da empresa. Eu destaco principalmente a questão do desenvolvimento, são projetos da Ataque, eu acho que isso é muito legal, para desmistificar essa resistência do mercado brasileiro de ter uma referência que tudo que vem de fora é mais legal. Então, quando a gente tem uma linha como a Vetchum, que é feita aqui dentro, projetada aqui dentro, e com uma qualidade excelente, que não deve nada para produtos de fora, muito pelo contrário, eu acredito que tem tudo para amanhã ou depois estar inspirando grandes marcas até lá de fora. Eu acho que para a gente que trabalha no mercado, eu no meu caso já há mais de 20 anos, é muito legal a gente poder acompanhar de perto e ver a determinação e a garra que é colocada em cima dessa linha feita aqui no Brasil, feita aqui dentro da Ataque. Eu trabalho já com os produtos da Ataque há bastante tempo, eu gostaria de destacar nessa minha visita aqui na Ataque, essa questão da seriedade da empresa. No momento que a gente está vivendo no Brasil de descrença, com vários escândalos, enfim, corrupção ou aquele velho jeitinho brasileiro, a Ataque está remando contra isso, né? É uma empresa séria. Então, eu acho que essa parte que todos os colaboradores parecem abraçar essa causa e desde lá de cima da empresa, eu acho que essa seriedade do trabalho é a parte mais legal da Ataque. E para nós é muito legal poder vender um produto lá na ponta para o cliente de uma empresa da qual a gente se identifica. Uma empresa que é séria, que ainda prega pelos bons costumes, né? Que ainda prega pela boa maneira de fazer um comércio. Então, eu acho que essa é a grande parte da Ataque que eu pude aprender nessa visitação, eu acho que foi muito legal. Eu acho muito importante e vendo aquilo que eu falei, essa questão da transparência, da honestidade no modo de se trabalhar. O famoso jogo limpo, o lojista pode vir, ver como é feito, essa troca de experiência, principalmente de informação, sem esconder nada da gente, para essa transparência, dar uma credibilidade muito grande e nos dar uma segurança muito maior para lá na ponta estar vendendo o produto da Ataque com uma certeza de que a gente está vendendo algo de qualidade. Eu realmente não tinha escutado ainda, principalmente daquele tamanho, naquela proporção ali e confesso que fiquei realmente impressionado, assim, com a qualidade do produto. Eu acho que o que vem pela... eu fico imaginando no que vem pela frente ainda, né? Se a gente... se a Ataque já está no nível que a gente escutou hoje, eu fico imaginando os próximos passos. O que não vai vir por aí? A Ataque já não é só referência aqui dentro do Brasil, como os passos que a gente pôde acompanhar nessa visitação, a gente pode ver que está na metade do caminho ainda, né? O objetivo é muito maior e eu tenho certeza que, pelo que eu vi hoje, esse objetivo vai ser alcançado. E aí a referência, aquela que a gente falou, é entre as grandes empresas do mundo, né? Tem uma empresa brasileira que não deve nada porque é feito lá fora, ou na Ásia, ou na América, enfim. Tchau, 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 tchau.